Eu fui assistir uma constelação em grupo, naquela época que a gente aglomerava, né? Sim. E fui assistir uma constelação de uma grande amiga minha que me convidou porque ela iria constelar. Daí, eu lembro que quando eu fui lá no teu espaço, a única coisa que eu pensava é tomara que a Grazi não me chame, tomara que ela não me chame pra representar ninguém no tapete. Mas por que eu tô te falando isso? Por que eu tô falando pra quem tá assistindo isso? Porque no ano passado, quando eu conheci a constelação, eu era tão tímido, tão envergonhado, eu me julgava tanto e, consequentemente, julgava também as outras pessoas que cruzavam o meu caminho, todas as pessoas, sem exceção. Que até o fato de estar numa constelação, uma terapêutica no grupo, me causava uma ansiedade, uma coisa negativa, sabe? Uma energia densa. Então, achei importante pontuar isso, que até isso, até a questão da timidez, da culpa, da vergonha, da ansiedade, do julgamento, da autocrítica, até essas questões foram trabalhadas a partir do olhar sistêmico, da constelação, né? Então, o meu processo de despertar, ele, com toda certeza... Claro que o processo de despertar das pessoas, ele começa desde que a gente nasce, né? Porque todas as experiências vão estar nos ensinando alguma coisa. Mas, assim, se eu posso pontuar algum divisor de águas, foi a constelação. Foi quando eu fui assistir a constelação da minha amiga. E daí, obviamente, eu tinha colocado isso no meu campo eletromagnético, de que eu não queria representar ninguém. E eu fui a primeira pessoa a ser chamada para subir no tapete e representar alguém. Porque eu estava implorando para o universo para que me chamasse, né? Porque o universo não entende o não, então tudo certo. Aí fui, e quando eu pisei no tapete, eu nunca vou esquecer aquela cena, eu senti uma energia surreal, uma coisa que eu nunca tinha sentido, né? Na constelação em grupo. E daí, ali caíram, assim, milhares difíceis, aí as coisas começaram a fazer sentido. Eu era muito... Eu sempre gostei dessas coisas, desse autoconhecimento, desse processo evolutivo, sempre gostei de olhar para isso, mas eu não tinha clareza de como a nossa energia funcionava, né? Então, a constelação em grupo, a primeira, que eu participei só como representante, ela foi muito impactante e muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, só como representante. Então, a partir daquilo ali, daquele momento, eu lembro que eu fiz uma consulta contigo, e daí depois a gente fez regressão, fizemos reiki, e eu constelei o tema também. E daí eu me apaixonei pela constelação, daí comecei a ir toda quarta-feira, né? Participar dos teus grupos, e fui me conectando tanto com aquilo, com aquela energia, que hoje é uma área que eu estou estudando muito, porque é algo que eu quero trabalhar, né? Como eu até já falei para ti, mas falando para quem está assistindo, eu uso muito os fundamentos sistêmicos, né? Do Bert Hellinger, enfim, uso muito os meus atendimentos na minha vida, porque realmente é uma técnica, uma terapêutica que eu acredito muito. Outra coisa que eu lembrei agora, que quando a gente fala ou pensa sobre a constelação familiar, sempre vai vir na memória, no pensamento, pai e mãe, né? E eu acho que de tudo o que tem na constelação é uma das coisas que mais me encanta, sabe? Porque foi quando eu consegui, já que eu estou aqui falando da minha experiência, foi quando eu consegui olhar com outro olhar para o meu pai e para a minha mãe que a minha vida se lanchou, que daí eu já não sentia mais a timidez, já não me julgava. Há um ano atrás, eu jamais estaria aqui falando. Isso aqui não existiria. Eu era a pessoa mais perdoada do universo. E quando eu comecei, graças ao teu trabalho, inclusive, quando eu comecei a ressignificar, a olhar diferente, a perceber que o jeito que a vida olha para mim é a forma como eu olho para a minha mãe, que a minha força, a minha coragem, o meu direcionamento na vida são a forma como eu olho para o meu pai, tudo mudou. Sem nenhum julgamento para o pai e para a mãe, né, Grazia? Para a energia, né? Então, eu não preciso sair da constelação e ligar para o meu pai e para a minha mãe. É uma coisa de sentido integrada no coração. Aqui dentro. A energia da constelação, ela já estava no meu canto muito antes de eu constelar. Então, eu lembro de algumas pessoas que já me falavam Ah, eu constelei, aconteceu isso, foi muito bom, eu resolvi tal questão da minha vida. E aquilo martelava na minha cabeça. Mas, assim, Grazia, o fato de eu ser muito introspectivo, muito tímido naquela época, fazia com que eu me bloqueasse. Então, eu sempre tive o ímpeto, assim, a vontade de constelar ou de ir assistir, mas o que me bloqueava era o auto-julgamento. Era eu pensar, meu Deus, eu vou chegar lá e vou ter que me expor. Era o que eu achava. E, na verdade, não tem nada a ver. Mas era a distorção da minha mente, né? Então, a minha mente falava, não vai, porque tu vai te expor demais. Então, um dia eu fui assistir a da minha amiga, depois eu conversei contigo, a gente fez a consulta, daí eu decidi constelar. Mas eu te confesso que foi bem desafiador participar e depois fazer a minha constelação. Mas hoje eu entendo que, para mim, foi um processo necessário também. Porque eu percebo assim, se eu tivesse constelado há dois anos atrás, talvez eu não soubesse o que fazer com aquilo. Então, eu constelei no momento certo, quando eu estava pronto, e por isso que eu falo que a constelação foi o primeiro passo no meu processo de despertar. Foi a constelação que me conectou à espiritualidade. Não a espiritualidade de estar enfiado dentro de uma igreja, como a religião. A espiritualidade no sentido do meu eu superior, de uma parte maior de mim. Eu comecei a compreender, a partir da constelação, que eu não sou apenas um corpo físico, que é o que eu achava que eu era. na minha inconsciência, na minha invigilância. Então, a constelação foi me abrindo. Eu fui despertando. Ela abriu o meu terceiro olho, sabe? Para uma nova realidade. E que é muito mais real do que aquilo que eu achava que era real.